Em São Paulo, agora eu continuo aqui na maior cidade do Brasil, porque a polícia quer saber quem matou o morador de rua na zona sul da cidade. A vítima foi encontrada com marcas de tiro. Amanda Campos está no local e vai trazer mais detalhes pra nós. Amanda, o que a gente tem mostrado aqui no programa de moradores de rua sendo assassinado é um número assustador. Vários crimes têm acontecido aqui em São Paulo. No último, nós mostramos daquele canalha colocando fogo no corpo daquele morador de rua. Jogou gasolina, depois atingiu o fogo. A polícia conseguiu encontrar e prendeu o desgraçado. Agora mais um crime, mais um mistério que requer aí astúcia e, claro, todo o comprometimento da polícia civil pra desvendar esse crime, né? Pois é, Marcão, aquele outro caso também dos moradores de rua em Barueri, que ingeriram ali uma bebida e alguns deles acabaram morrendo. Realmente uma violência muito grande. Bom dia pra você e pra todo mundo que acompanha. O primeiro impacto. Nós estamos, neste momento, aqui na zona sul de São Paulo. O Carlos Eduardo, meu cinegrafista, vai mostrar pra vocês onde nós estamos. É aqui na entrada de uma comunidade conhecida como Caicai. Aqui, esse homem de cerca de 35 anos, ele era conhecido como palhacinho. Antes de entrar ao vivo com vocês, eu conversei com alguns moradores aqui da região. Marcão, eles não quiseram entrar ao vivo com a gente, tem medo e tal de represálias, mas eles disseram que era um morador muito tranquilo. Inclusive, ó, dá pra gente ver o sofá. Ele dormia mesmo ao relento por aqui na avenida Guarapiranga, aqui na zona sul de São Paulo. Ali, aquele carrinho, era o carrinho que ele utilizava pra pegar material reciclável. Marcão, o homem teria, como eu disse, cerca de 35 anos de idade e não seria usuário de drogas, tá? Até um homem falou aqui pra gente, no início da nossa entrada ao vivo, um pouquinho antes de eu entrar ao vivo com vocês, que ele tinha até um cachorrinho que tinha um probleminha na pata e esse cachorro tava até meio perdido porque sempre andava com esse morador de rua mais conhecido como palhacinho. Nessas caçambas de lixo que o Cadu vai mostrar pra vocês, ele também ficava por aqui. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas acabam jogando papelão, caixote, então ele utilizava todo esse material pra depois trocar ali por dinheiro. Ele vendia esse material, era uma forma dele ganhar a vida. Agora, não se sabe o que aconteceu com esse morador de rua. O fato é que ele foi encontrado com tiros na cabeça. Ele estaria dormindo ao relento em uma outra localidade por aqui. Marcão, infelizmente, foi encontrado assim. Como você disse também, lembrando que na Moca, na quarta-feira da semana passada, o suspeito de atear fogo e matar um morador de rua aqui na Zona Leste, também ele foi identificado. O suspeito que também é morador de rua, o Flauzino Campos, conhecido como Buiu, ele teve ali o pedido de prisão temporário decretado. Realmente é uma violência muito grande, né, Marcão? Olha, ô, Amanda, você acredita, Amanda, que esses crimes estejam acontecendo por acerto de contas aí, no tráfico de drogas, Amanda? Você tem alguma informação da polícia relacionada a essa questão que eu acabei de falar? Olha, Marcão, cada caso é um caso. Nesse caso, especificamente, as informações da Polícia Civil, que já começou a investigar o caso, é que esse morador de rua não fazia mal para ninguém, mas, segundo testemunhas que já acionaram a corporação, ele teria se envolvido em uma briga, em um estabelecimento comercial aqui mesmo na Zona Sul. Uma briga por qual motivo? Porque ele teria utilizado ali um toldo para dormir, Marcão. Ele não tinha onde dormir. A gente sabe que esses dias tem chovido bastante aqui em São Paulo. A gente fez várias matérias sobre problemas de inundação. Então, imagina como é que fica nessa situação pessoas que moram na rua, que não têm onde morar. Então, esse homem teria realmente utilizado um toldo, ali, um lugar mais coberto, para realmente descansar, para dormir à noite. Ele dormia aqui onde nós estamos neste momento, esse era o sofazinho dele, mas, muitas vezes, ele não conseguia ficar por aqui. Então, ele teria realmente arrumado uma confusão com profissionais de um estabelecimento comercial. Essa é a principal linha de investigação da Polícia Civil. Mas, claro, né, Marcão? A gente sabe que os investigadores são super capacitados. Eles vão nos contar o que aconteceu. É, porque, na realidade, a gente fala, ou, assim, as notícias vão chegando para nós, mas é muito precoce, e aí é muito cedo para poder dizer o que realmente motivou esse crime e quem seria. Então, a polícia vai tratar essas linhas aí de investigação, porque, se a polícia suspeita que foi por conta desse local, desse ponto comercial, está fácil para resolver. Aí a polícia resolve. Agora, se tiver outras coisas, a polícia vai ter um trabalhinho a mais. Mas, como você falou muito bem, a polícia é competente, nós acreditamos no trabalho da polícia judicial, que é a polícia civil, e aí eu acredito que é questão de tempo para colocar as mãos aí no ou nos assassinos. Obrigado, minha querida. Amanda Campos, trazendo as informações em Loco, contando tudo para São Paulo e para o Brasil o que tem acontecido.